Já percebeu que você não mexe com ninguém? Tá de boa, tá na sua. Mas mesmo assim você incomoda muita gente? É uma situação comum hoje em dia e pode ser um reflexo daquilo que você representa ou da maneira como você vive a sua vida pessoal e profissional. Às vezes a simples existência de alguém que rejeita alguns padrões de conduta estabelecidos tá fora da curva. Ou que segue o seu próprio instinto e caminho desencadeia insegurança e desconforto em muitas pessoas por aí. Quando você vive uma vida autêntica sem se preocupar com as expectativas alheias isso aí em geral desperta sentimentos de inveja, indignação e até mesmo provoca algumas pessoas mais sensíveis uma estranha sensação de que elas estão sendo provocadas por você. Desafiadas. O fato de você não se deixar influenciar pelas opiniões e padrões sociais da maioria é visto como um sinal de força e de autossuficiência pessoal. Mas claro que infelizmente intimida. ameaça alguns que não estão seguros com relação a si mesmos. E aí vem a carga negativa pra cima de você. Além disso dá pra citar ainda e é importante dizer até que não sempre a incomodação alheia tá relacionada com algo que você faz, fez ou deixou de fazer. Muitas das vezes as pessoas estão lidando amarguradamente com as suas próprias frustrações insatisfações internas, tristezas, inseguranças pessoais. Sem conseguirem vencer nem mesmo o menor de seus problemas. Vida que segue.